Olá, tudo bem? É bom novamente estarmos juntos para podermos compartilhar da Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina, ainda na lição de número 7, que tem como tema geral a derrota dos assírios. Hoje, terça-feira, nós iremos estudar a lição que tem como título abalado, mas não abandonado. O texto base da lição de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 37, e o verso 1, que diz assim, Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Nós vimos ontem que Rabsaqué foi enviado por Senaquerib e ali ele usou alguns argumentos fortes através de uma propaganda terrível para fazer com que os judeus viessem a se entregar voluntariamente ao invés de insistir em guerrear contra os assírios. Isso fez com que não apenas o povo judeu, mas que também o próprio rei Ezequias ficasse extremamente abalado, como nós lemos aqui no texto do profeta, no capítulo 37 e no verso de número 1. O rei ficou tão abalado, tão abalado, que juntamente com a nação, eles rasgaram as suas vestes, eles se vestiram de pano de saco e de cinza, eles ficaram muito tristes porque eles estavam temendo pela possibilidade de perder as suas vidas e de serem levados como escravos, como escravos para a Síria. Ele estava profundamente abalado com tudo aquilo e Ezequias, ele fez a única coisa que um verdadeiro servo de Deus, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de depressão, de dificuldade, ele deve fazer, que é buscar o Senhor. E a lição comenta que Ezequias agora, sem alternativa humana nenhuma, ele busca o Senhor com todas as suas forças. A lição traz a pergunta querendo saber qual foi a resposta de Deus para Ezequias. Ele buscou o profeta Isaías, que havia sido rejeitado pelo seu pai como profeta, o rei Acás, mas agora ele procura Isaías para ouvir a palavra do Senhor. E no capítulo 37 e o verso de número 6, veja a resposta de Deus para Ezequias, através do profeta Isaías. Isaías lhe disse, Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas. Não temas. Essa expressão não temas, ela é encontrada cerca de 366 vezes na Bíblia. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, a cada dia do ano, que possui 365 dias, não temas, não tenha medo, não temais, não te atemorezes, não te assombres. A cada dia Deus diz para mim, para você e para nós, que nós não devemos temer. Isso é a prova do Deus maravilhoso que nós temos. Foi uma mensagem dada por Deus ao profeta Isaías, muito pequena, muito breve, mas foi uma mensagem suficiente, porque Deus estava mostrando claramente que Ele estava ao redor do seu povo, cuidando dEle. E Deus disse, na palavra do Senhor, que Ele faria com que Senaquerib retornasse à sua terra e lá Ele perderia a sua vida. E, de fato, isso aconteceu. A Bíblia não comenta o que foi que surgiu ali naquela situação, mas que Senaquerib volta para a Síria, para a sua terra, e de lá, chateado, revoltado, Ele manda outra mensagem para o rei Ezequias. Olha a propaganda aí, agora vinda diretamente do rei Senaquerib, dizendo que Ezequias não deveria, de maneira nenhuma, ficar tranquilo, acreditando que Deus iria livrá-lo. E Ele agora remonta ao passado, o que foi que os seus pais fizeram com os reis das nações vizinhas, mostrando claramente que Deus também não poderia livrá-los. A oração de Ezequias, ela é a prova clara e evidente que, diante de circunstâncias adversas, nós precisamos buscar o Senhor. Então, independente do problema que a gente esteja passando, independente das dificuldades, eu preciso compreender e ter a certeza que Deus está comigo. Senaquerib, ele atacou a principal defesa de Ezequias, que era a questão espiritual. Ele sabia que se atacasse a Deus, Ezequias ficaria triste, ficaria desesperado. Mas Ezequias não permitiu que a sua fé fosse abalada. Ele, de fato, temeu, vestiu de saco e cinza, ficou triste, mas Deus deu a garantia de que, mesmo que ele estivesse abalado, ele jamais esquecesse que ele também não seria, que ele não seria abandonado. Então, meu querido amigo e minha querida amiga que está nos acompanhando esta semana, você também não deve esquecer, independente das lutas, dos problemas que você esteja passando, se você está abalado com alguma situação da vida, jamais esqueça. Podemos estar abalados, mas Deus não nos abandona. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te unja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pela certeza do Teu cuidado. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos abalados com situações que acontecem em nossas vidas, mas a Tua Palavra nos mostra que, mesmo tristes, cabisbaixos, nós não podemos perder a esperança de que o Senhor não nos abandona. Então, por favor, Senhor, a estes que estão nos acompanhando, cuida deles, dá a certeza do Teu cuidado. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Continue aprofundando a caminhada através do estudo da Bíblia e do estudo da lição. Que Deus te abençoe e um bom dia.